Pensa diferente, faz diferente, não tente enjoelhar, levanta e segue em frente A luta não é fácil, mas a vitória será certa, quando não te vês aguentar Não esqueça, eu tenho a letra, elevar a mente, ativar o consciente Tu és africano, mano tu és quente, para de reclamar, levanta e vamos trabalhar Nossa escultura edificar, conhecimento partilhar Elevar a mente e controlar a emoção, pensar de frente é a real revolução Elevar a mente e controlar a emoção Este aqui é para os profissionais Professores, trabalhadores, artistas, estudantes e pensadores Elevar a mente para o lado consciente, pensar fora da casa, estarás mais contente Quando a sua mente se livre das doutrinas, independentemente, tu vais te libertar Tu vais melhorar, entender a razão da vida, tu vais aprender profundamente e respirar Elevar a mente e controlar a emoção Pensar de frente é a real revolução Elevar a mente e controlar a emoção Pensar de frente é a real revolução Elevar a mente e controlar a emoção Pensar de frente é a real revolução Elevar a mente e controlar a emoção Pensar de frente é a real revolução Ame o próximo como amas a ti próprio Abraça a vida mesmo ela sendo pequena Capaz de ver através do microscópio Ativa o psicoscópio, fortalece o teu amor próprio Tu és o espírito dentro deste corpo Alimenta o corpo, sai fora da zona do conforto Nunca te esqueça de elevar a mente Para evoluir precisamos de revolução Não tenha medo de pensar diferente Elevar a mente e controlar a emoção Pensar de frente é a real revolução Nunca disseram que a humanidade vem de África Nunca disseram que todas as culturas provenham de África Que a primeira biblioteca em contato Tipo que tua matemática vem de África Não aceita que o pessoal conta a história de África Queria ver o bem de África Tu és forte africano, por isso eles odeiam a África A religião é a copia da espiritualidade que vem de África